Fala pessoal! Mais um curso no Saiba Lá! Você assistiu o curso de Guerrilla e ficou pensando, nossa eu quero ter muitas ideias! Mas é um curso de como você ser mais criativo, de como você usar a metodologia Ideators para ter ideias e resolver problemas. Na verdade agora você vai ter um novo melhor amigo, que é o post-it, porque todos os exercícios você usa post-it. Você fala, meu, por que esse pessoal usa tanto post-it? Só a mulher vai pensar que o post-it é seu novo amante, porque você não vai conseguir sair e largar o post-it de jeito nenhum. Deixa cada pessoa escrever uns 5, 6, 10 para você poder gerir aí e depois você vai passar para a segunda fase, para a segunda parte desse jogo, que é na parede. Você está enjoado de mim, dos outros cursos da Saiba Lá? Eu vou estar com os meus dois sócios portugueses, com experiências de cases do mundo inteiro, que a gente já viajou ensinando as pessoas a terem ideias e resolvendo problemas. Espero que você goste em primeira mão, ninguém viu esse curso nunca, só os clientes Nestlé, Unilever, que compram essa metodologia da gente, você vai ser o primeiro a saber e poder usar no dia a dia para resolver os seus problemas. Beleza? Estou esperando você lá. Valeu!